Eu amo abacaxi, olha como ele é lindo, mas eu detesto descascar. Dá um trabalho, mas agora eu tenho a solução do meu problema, o cascaxi. O preço é bem baratinho, talvez porque é de plástico. Paguei R$7,99. Pra montar, é só encaixar assim. Corta a ponta do abacaxi e vamos começar o teste. Nas instruções, fala pra girar no sentido horário. É, tá difícil. Agora vai, força no braço. Se precisar, faz uma pausa pra descansar. Porque agora é hora de puxar. Não consegue, né? Mais um pouquinho de força. Aê, deu certo. Ficou perfeitinho. Com a minha super força e esse barrilho mágico, consegui descascar o abacaxi. E olha aí que maravilha. Agora é hora de saborear. Uau!